A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Tem que sairia preso, tem que sairia preso, claro. Não vou fora atrás, sentar subindo a barata. Não vou fora atrás, sentar subindo a barata. Não vou fora atrás, sentar subindo a barata. Acho que foi mais mal, ó. Vai, vai. Dê a barata no porto. Cosa é a barata, não? Vai, vai. Não, não vem. Não vai, não vem. Então vem a barata,前alista. Vim. Vim... . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.